A gente começa, então, com o signo de Aries. Aries! A lua entra em Aries. Se não fluir, vai dar ruim, viu? Nenebítara, cacaranga, quíquera! Deixa só o cantor. Agora é a vez do signo de leão. Eu não, touro. É touro? Ah, desculpa. Meire, cachola, eu fui lá pra baixo, foi mal. Então, depois de Aries, agora é a vez de touro. Touro, sol com um ascendente em paranoias e lua em três meses. Você está rodeado de gente nova. Aproveite a nova fase, o ônibus está lotado. Muito bem!